Aí a gente vai na parte do segunda chance, né? Do filme. Onde ele prende o doutor na puta que pariu, né? Ah, é. Pediu pra gente falar sobre essa luta. Essa luta foi muito boa, na minha opinião. Peraí, qual luta? Do doutor estranho versus o Homem-Aranha. Ah, tá, não. Mas antes de chegar nessa parte, antes de chegar nessa parte, cara, vamos lá. Acho que foi o primeiro momento do filme que eu fiquei tipo assim. Nossa. Norma e Otto interagindo pela primeira vez juntos. Ah, vou te crer. Duas lendas se encontrando e conversando. Cara, que... Quentinho, quentinho. Era o Osborn mesmo, tá ligado? Não era o Duende ali, era o Osborn. Norma, você morreu, não sei o quê. E depois o Homem-Aranha falando, os dois morreram, tá ligado? Tipo, caralho. Entre os jornais, Duende vira empalada pelo próprio Andor. Você morreu, Norma. Vocês estão loucos. O Homem-Aranha tá mais atualizado, né? Então, cara, que momento assim... Foi rápido, mas foi tipo assim... Sabe? Interação entre os vilões ali, ele tá muito bom. O Lagarto perguntando, eu morro também, Marcos? Sabe dizer se eu... É, legal isso aí. Muito, muito legal. Então, tipo, se a gente pensar, todo mundo ali morreu, né? Não, o Homem-Aranha não. Não, o Homem-Aranha não. Não, tudo bem, mas... Tipo, se eles voltarem pro universo deles, ele ia morrer. É muito feliz. Não, cara, é que eles iam voltar pras lutas deles, blá, blá, blá. Os que morrem, sim. Pelo que depois, o Homem-Aranha provando que ele... Mais uma vez. Ele é uma pessoa boa, tá ligado? Ele é o Homem-Aranha? É o... O... O Homem-Aranha Tom. Ele é uma pessoa boa. Ele quer dar a segunda chance. Ele não quer matar ninguém. Ah, isso é um ponto importante, né, Carlos? O Homem-Aranha Tom que não é assassino, né? O Homem-Aranha Tom... Outra coisa que eles escutaram. Ah, realmente, acho que o Homem-Aranha não é um assassino, né? Que planeja a morte das pessoas, tá ligado? Que mata a Alien. Eles falam isso. Foda-se, tá ligado? Mas ele matou o Ebon lá, né? É. Planejou matar o Ebon. Planejou a morte do cara, tá ligado? Beleza. Mas que bom que eles realmente falaram... É, finge que isso não aconteceu. Agora, assim... Finge que não aconteceu, calma. Ah, o do Ebon, né? Finge que não aconteceu. Não tem um modo armadilho chamado morte súbita, não tem nada. É, não existe morte súbita. Já te vi. Finge que não aconteceu. E tu não... E quer saber? Quer saber? Tudo bem. Eu tô disposto a fingir que não aconteceu. De verdade. Eu aceito o reboot. Eu aceito a rebutada. Eu aceito... Qual é o nome? A retconizada. O retcon. Eu aceito. O retcon, né? Eu aceito. Só melhora. Tudo bem. Outra coisa também, que quando eles estão na dimensão espelhada, o Tom provando que ele tem cabeça também, que ele conseguiu prender o doutor. Mas antes de chegar nessa luta, só o último comentário sobre a moralidade do Tom, tá ligado? Porque foi nesse momento do filme, pela primeira vez, desde Guerra Civil, que o Aranha Tom realmente agiu como Homem-Aranha. Não. Eu quero salvar eles, tá ligado? Quero tentar salvar eles. E se eles vão morrer, eu quero ajudar, sabe? E isso é porque acho que a Tia May falou isso com ele, não foi que ele falou tipo assim, não, não é problema meu, vou levar eles de volta. Né? Homem-Aranha é pra caralho de dizer isso aí, né? Mas beleza. E a Tia May falou, ele falou, isso é melhor pra eles, a Tia May. Isso é melhor pra eles ou melhor pra você? Então. Primeira porrada no Tom, tá ligado? Pra ele começar a amadurecer. Legal. Show. Tá ligado? E a Tia May sendo realmente Tia May. Aconselhando, sendo o compasso moral do Peter, como ela sempre foi. Muito melhor desse filme. Mil vezes melhor. Não sei.